Opa! Estamos aqui de volta no Anime Fighters, galera! Porque hoje, hoje pode ser um dia muito triste ou um dia muito feliz. Eu espero que seja um dia feliz, cara. Eu não sei, eu tô com muito medo. Porque hoje eu vou tentar transformar um divino em divino shine. Sim, eu tava guardando as frutas pra tentar fazer na Holiday Baby, só que eu já tô perdendo as esperanças, cara. Porque se a gente der uma olhadinha aqui nas estatísticas, eu já abri simplesmente 3,47 milhões de estrelas aqui em Flame tentando pegar essa Holiday Baby e não vem, cara. Então, se ela vier, eu tento juntar fruta pra fazer ela, mas eu não quero ficar contando com isso. Porque senão a gente vai ficar atrasado aqui, vivendo um sonho impossível. Nossa, foi até poético. Mas é a verdade, cara, porque eu já não quero mais ficar me iludindo. Eu queria muito pegar ela antes que acabasse o evento de Natal, porque provavelmente ela é exclusiva, né? Então, tipo, ela nunca mais vai voltar. Quem tem, tem. Quem não tem, chora. E no caso, acho que eu vou chorar. Mas, então, a gente tem que aproveitar e usar as coisas que a gente tem, né? Como no caso aqui eu tenho um divino, que era o antigo melhor divino antes dessa atualização, que era o Alien, né? Que muita gente chama de Mewtwo. É, eu vou tentar transformar ele. Pode acontecer algo muito triste, que eu perder ele, mas pode acontecer algo muito feliz, que eu tenho a versão dele Shine. Ai, meu Deus, velho. Que medo que eu tô de fazer esse vídeo, é sério. Mano, por favor, já deixa seu like no vídeo. Eu não sou de pedir like, deixa o like, porque eu tô nervoso com isso aqui. Por favor, e comenta aí embaixo, eu acredito, se você acha que eu vou conseguir. E se você acha que eu não vou conseguir, digitar F aí nos comentários. Mano, eu tô um pouco tenso com esse vídeo, eu tô um pouco tenso. Mas já vamos tentar investir logo em algumas outras melhorias aqui pro time, porque eu preciso formar um time reserva. Como vocês podem ver, meu time reserva tá meio ruim, tem uns Crush Shine aqui, tem um Sukuna que já devia estar aposentado, tem esse personagem aqui que eu não gosto dele, ele ainda tá com Collector, uma tristeza aqui. Então o que eu vou fazer, cara, é tentar trocar a passiva desse daqui, e vou transformar minha Destroyer, que eu acho que ainda tem uma Destroyer aqui, ó. Destroyer. Sim, eu ainda tenho uma Destroyer aqui. Eu vou tentar mudar a passiva dela e transformar ela em Shine, pra daí ela entrar no nosso time. Pelo menos o time reserva, né? Dependendo da passiva que ela pegar, ela pode até ir pro time principal. Então vamos lá. Eu gosto mais da Destroyer do que da do... do secreto do último mapa, então não me julgue. Eu vou tentar na Destroyer mesmo. Até porque ela ulta mais rápido, então eu acho que vale bem mais a pena do que esse personagem do último mapa, já que ele, tipo, dá praticamente só um tapa e ulta mais devagar. Desculpa se eu estiver meio assim, é porque eu tô muito nervoso, cara. Eu tô muito nervoso com medo de perder meu Divino. Porque pegar Divino é muito difícil, cara. Realmente é muito difícil. Então eu vou tentar primeiro pegar uma de Natal aqui, porque vai que a gente pega um Yeti, daí já fica GG demais. Então vamos aqui. Olha, eu tenho... Não, não. Tenho? Ah, eu tenho 5... Eu tenho 32 aqui, então beleza. Vamos tentar primeiro aqui com Shards. E bora ver o que pode vir. É, mano. Logo pra começar bem, já vem aquele Christmas Fighter pra gente ficar no Nipe. Então bora lá, vamos tentar pegar mais outro. Ai, por favor, para no Blizzard. Christmas Strong, não. Eu descobri que esse Christmas Strong, ele é mais forte que o Strong 2 e mais fraco que o Strong 3. É tipo assim, o Strong 2 dá 25%, o Christmas Strong dá 30% e... Não, dá 25%... Não, dá 30% e o Strong 3 dá 50%. É isso aí. Mas mesmo assim, velho. Não vale a pena pra mim, não. Eu quero pegar alguma passiva muito boa, velho. Porque pra eu transformar em Shine, tem que estar com uma passiva muito boa. Tá, vamos lá. Ai, nossa. Reach. Reach era o que estava antes, né, velho? Não vale a pena. Não, definitivamente não vale a pena. E ali a gente consegue ver nossa outra Destroyer, né? Que é a Shine que tá agora na incubadora. Tá, vamos lá, vamos lá. Não vai, mano. Me dá um yetezinho, um Blizzard pra eu ficar feliz. Não vem, velho. Eu definitivamente não sou um cara muito sortudo com... com roleta, não, velho. Com roleta de passiva. É muito difícil vir algo bom pra mim, velho. Olha isso aí. Vem um Christmas Fighter. Tá louco. Mano, eu vou tentar uma de Robux aqui no de Natal. Qualquer coisa a gente já passa para outra roleta. E aí, vai vir algo decente? Não vai vir, tá difícil. Qual vai ser? Yet? Não? Né. Óbvio que não ia vir, né? Vem um Strong 1, que nem tá aqui na roleta, mas veio. Essa roleta é muito bugada, velho. Vive vindo coisa que não tá na roleta. Mas tranquilo, vamos tentar aqui de novo. Pegar uma passivazinha boa nela. E aí? Nossa. Reach, velho. Tá, vamos tentar mais um pouquinho aqui nessa de Natal. Porque a chance de pegar uma passiva mítica aqui é muito maior do que nas outras, né, velho? Mas isso aqui nas outras a gente pode pegar Giant ou Tank, que também já é bom, mesmo sem ser mítica. Aí daí fica aquelas, né, mano? Aquela famosa dúvida. O que vale mais a pena? Tentar pegar um Giant ou Tank na outra roleta ou tentar pegar uma passiva mítica que é mais fácil de pegar aqui? Fica a questão. Então, falando nisso, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas porcentagens que eu quero ver, tipo, se é igual, mano. Ó. Aqui pegar um Blizzard é 0.5 e pegar um Yet é 0.3. E aqui pra eu pegar, tipo, Tank ou Giant? Deixa eu ver. Giant é 0.7 e Tank é 1%. É, então realmente ali é mais fácil de pegar uma dessas passivas. Mas passiva mítica é muito mais foda, né, mano? Então eu vou tentar pegar passiva mítica aqui, mano. Por enquanto. Por enquanto. Se eu começar a perder as esperanças, eu vou logo pra outra roleta. Não é que lá também tem muito mais coisa ruim pra pegar, então eu acho que sai uma coisa pela outra no final das contas. Mano, eu realmente não tô com sorte nessa roleta, velho. Eu vou trocar de roleta. Vou ficar alternando que daí, sei lá, em alguma vai dar sorte, velho. Em alguma tem que dar sorte. Ah, eu tenho Shards? Ih, eu tenho Shard. Beleza. Vamos tentar com Shard aqui, tá? Vacilando, gastando Robux. Ó, Giant! 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 Boa, moleque! Giant! Boa, 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 boa. Nem vou roletar mais. Que isso? Conseguimos um Giantzinho aqui no pique, velho. Não, mas peraí, mano. Se eu vou transformar ela em Shine, é bom dar uma upadinha antes, né? Deixa eu ativar aqui um XP. Cadê? Xpezinho. Ativar o Xpezinho. Dá uns Max Open aqui pra upar ela, né, mano? Porque vale bem mais a pena eu upar ela antes de ser Shine. Tá, mas não adianta nada se eu tiver aqui na pesquisa. O ruim é que ela tá lá embaixo, mano. Porque ela vem em level mais baixo que os personagens daqui, já que ela é de slime, né? Então, meu Deus. Meu pai amado. Meu pai amado. Cadê ela? Tá aqui. E esses Mythicons vão acabar indo pra ela também. Porque eu deixo eles destrancados, então vai acabar indo pra ela. Ó, foi tudo pra ela. Aqui ela já tá no level 189, cara. Nossa, tá quase passando aqui esse reserva. Se ela chegar no 190, ela passa esse reserva aqui. Eu acho que no próximo Max Open já vai de base, mano. Sem mal, sem mal. Já vai de base. Eu acho que eu vou até dar uns Mythical Shine pra ela, mano. Sim. Eu acho que eu vou, enquanto isso, eu vou destrancando uns Mythical Shine aqui. Os que não tiverem passiva boa, eu vou tudo dar pra ela. Ó, esse aqui não tem passiva. Sorcery também. Não é da hora. Deixa eu ver. Líder 2, Líder 2. Vamos aqui tirar todos esses daqui. Esse aqui é do meu time de solid gold. Genius 1. É o britinho 1. Genius 1, talvez eu possa usar. Tirar esses dois aqui. Tem speed. Strong 1. Tira, tira. Ó, já tem um com Genius 2, então Genius 1 eu não vou usar, não. Beleza, tira esse daqui. É, eu acho que eu destranquei o que dava pra destrancar aqui. Acho que dá pra dar mais um X Openzão aqui. E... Boa, moleque! Pega! Tá, vamos lá. Vamos dar aqui pra ela. Aí... Vai pra 190... Nossa, foi logo pra 191. Boa! Nossa, se tivesse com o evento ia ser muito GG, né? É, mas o evento acabou. Fazer o quê? Já tá no level 191 dando 1530. Quanto que dá tanto o meu Sukuna? É, ele 193 tá dando 650B. Daqui a pouco ela substituir ele, mano. Acho que mais um level ela já fica mais forte que o Sukuna, mano. Não é possível, né? Que Sukuna com o Strong 2 ela não vai ser mais forte que o Sukuna, né? Pelo amor de Deus. Ó, já deu tempinho aqui de dar mais um X Openzão. Open. Eu acho que não vale a pena eu ativar a poção de Luck, velho. Porque, ué... Ah, tá. Agora foi. Porque, sei lá, eu não vou ficar muito tempo aqui roletando e o objetivo não é pegar coisa boa, né? Então, acho que não vale a pena. Ou talvez eu ative só essa Luckzinha normal aqui já que tá sobrando pra não perder tempo, né, velho? Vai que ela ajuda em alguma coisa. É, pelo visto não tá ajudando em porcaria nenhuma, né? Mas aqui, ó, acho que já vai com 192. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma equipe best. Que? Não passou o Sukuna. Level 192 tá dando 590. O Sukuna 193 tá dando 650. Cara, isso tá estranho, velho. Porque não era pro Giant ser muito mais forte que o Strong 2? E ela é, tipo, mapas muito à frente do Sukuna? Será que a diferença não é tão grande assim? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, mano, a diferença era pra ser bem grande. Ah, tá, esquece. É porque o Sukuna já tá a Shine. Ela ainda não tá a Shine. O que que eu tenho na minha cabeça, né, velho? Pelo amor de Deus. Porque eu tô upando ela antes de deixar a Shine. Porque depois que ficar a Shine, meu amigão, vai ser difícil, pai, hein? Então o esquema aqui com ela vai ser esse, velho. Eu vou ter que upar ela o máximo que eu conseguir aqui antes de transformar ela em Shine. Deixa eu dar aqui outro Max Open. Será que ela está chegando a ser 93? Então, realmente, ela é muito forte, velho. comparada com o Sukuna. Porque ela na versão normal dela, sem ser Shine, tá chegando perto do Sukuna que tá na versão Shine dele com o Strong 2. Então, realmente, realmente, ela vai valer a pena estar aí no time. Nem que seja, pelo menos, no time reserva. Ou ela vai pro principal e o Craft Shine que tá no principal vai pro reserva. Eu não sei. Eu vou ter que organizar isso melhor. Mas, mandando a real, acho que eu mudei de ideia quanto a... 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 quanto que eu quero antes de transformar ela em Shine. Então, acho que eu vou acabar transformando ela em outro vídeo. E daí, eu vou upar ela o máximo que eu conseguir. Quando começar a ficar, assim, muito difícil de upar, daí eu transformo logo ela em Shine, porque daí não tem mais o que fazer, saca? É, eu acho que vale mais a pena pra eu economizar, mano. Porque tá difícil. O level cap agora é 225. E os personagens aqui vem no level 182. Então, pra você chegar perto do level cap é muito difícil. Só com incubadora mesmo, véi. É o incubadora simulator. Não tem jeito, véi. Isso aqui é o famoso simulador de incubadora. Manda aqui mais um Xopenzinho. Nossa, nem pra vir tipo bastante myth ou pra dar XP. Mas tranquilo, tranquilo. Aí daí, em off eu vou tentar upar ela o máximo que eu conseguir. Eu acho que já é bom ter ela no time. E depois, eu acho que o que eu tenho que fazer é trocar a passiva desse personagem. aqui. Ou tentar pegar uma versão dele. Ah, ó. Tem esse personagem aqui que a galera falou que é bom transformar ele em Shine pra ter pelo menos no time reserva. Mas... A gente tem que levar em consideração que ele também não tá upado. Então, eu teria que upar ele. É, todos esses personagens aí que eu tenho que transformar em Shine pra colocar no time reserva eu preciso upar. Então, não adianta nada eu fazer isso agora em off, cara. Eu fazer isso agora em vídeo. Eu preciso fazer em off. Porque aí eu ganho mais tempo. Aí eu já venho com eles upados aqui e só transformo logo tudo em Shine pra colocar no time reserva, né? É. Eu acho que vai ser tranquilão. Vou upar esses dois aqui pro time reserva. E a gente vê o que faz. Mas tá chegando o momento, galera. Chegou a hora. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Cara, não vou mentir pra vocês. Eu tô muito nervoso com isso. É o momento em que eu vou transformar o meu divino em Shine ou não, né? Ou eu vou sofrer aqui e vou ficar bem triste. Ainda bem que eu já tô ali com a luck ativa. Eu vou fazer a estratégia do duplique, né? Que é de gastar o azar, né? Então deixa eu pegar aqui algum personagem ruim. Aqui, eu vou dar um roll aqui. Beleza. O que veio, veio. E vou tentar transformar esses personagens aqui, ó. Deixa eu vir aqui em Convert. Deixa eu tirar aqui o nível de força. Beleza. Vou tentar com uma fruta aqui. Sim. Aí vai dar errado, né? Tomara que dê errado, mano. Se der certo, eu vou ficar muito chateado. Vai dar errado? Vai dar errado? Beleza. Deu errado. Gastamos um azar, hein, galera? Gastamos um azar. Agora é o momento tenso. Agora é o momento da verdade. É o momento em que a gente vai descobrir se ele vai virar shiny ou não. Mano, eu tô com muito medo disso. Muito medo mesmo. Meu pai amado. Quantas frutas eu coloco? Deixa eu ver. Com 26 frutas... 16 não, tá louco? Com 26 frutas, fica 73%. Com 25 frutas, fica 72. Cara, 1% faz muita diferença. Eu tô nem aí. Eu vou colocar tudo. Depois eu tento pegar a fruta pra caso eu pegue o outro divino, mano. Tô nem aí. 26. 73%, galera. 73%. O que vocês acham, hein? Vai dar certo? Não vai dar certo? Comenta, eu acredito, aí embaixo se você acha que vai dar certo. Se você acha que não vai dar certo, pelo amor de Deus, sai do vídeo, velho. Não traz teu azar pra cá, não. Vamos lá. 3, 2, 1, e... Foi! Foi, foi, foi! Não quero nem ver, mano. Não quero nem ver. Ai, eu tô vendo sim. Eu tô vendo sim. Tá saindo fumaça. Ai, por favor. Veio! Boa! Meu primeiro divino shine! Segura! Boa, moleque! Cara, nossa, eu acho que foram os segundos mais tensos da minha vida. Ele já se tornou o mais forte do time, cara. Que isso? No level 205. Agora eu vou ter que upar ele, velho. Eu devia ter upado ele mais, né? Antes de transformar mais shine. Ah, velho. Ele vai pra incubadora. Não é o jeito. Ele vai ter que ir pra incubadora, não tem jeito. E o nosso DPC ficou em quanto agora? Sem nossos personagens principais? Ficou em 3,56. É, velho. Tá bom, sem os personagens principais. E olha, quando eu dou a equipe best, a destroyer já vai pra lá. Ela já tá mais forte que o Sukuna. Então a gente já fez uma grande modificação aqui no nosso time, cara. A gente já fez uma grande modificação aqui no nosso time. E nossa, a versão dele shine é muito diferentona, né? Que isso, cara. Mano, como é que falam que isso aqui é o Mewtwo, mano? Isso aqui não tem nada a ver com o Mewtwo. Eu não faço ideia do que era pra ser isso. Mas o Mewtwo não é. Ai, meu pai. Eu ainda tô em choque. Eu ainda tô em choque. Ainda bem que deu tudo certo. Ainda bem que conseguimos. E agora eu vou tentar upar esses dois personagens aqui pra colocar no nosso time reserva, né? E tentar upar o nosso divino pra depois ele poder ir pra incubadora. Aí daí a gente tenta pegar uma passiva melhor nele também. Porque Ace já me falaram que é pior do que Strong 3. Então não vale a pena ficar com Ace. Mas de qualquer forma, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e... Falou! Tchau!